É o mesmo time esse maluco aqui? É o mesmo cara? Ele tá dando gol junto comigo. Ah, o que vocês tão fazendo aí, velho? Que porra que é essa, velho? Esse cara tá perdendo as seis perdidas, tá o histórico vermelho igual minhas notas na escola. Quem? O Timo? Ah, então não é o mesmo não. Tara! Caralho, não tem o T ainda. Vai se f***, velho. Ai, f***. Rodela, seu c*** de gamba. A verdade, velho, é que esses invidios aí não foi muito bom, não. Tá ligado? Eu não gosto. Eu gosto de... Eu fiquei enrolando ali pra matar o recarinha ali, de ficar zoando com ele. Apesar que vai ficar todo mundo com o level baixo aqui, né? Vai ficar a Samira level baixo, vai ficar o Reikarim level baixo, vai ficar eu level baixo. Filha da p***, eu sou o... Um aliado foi eliminado. Filha da p***, eu sou o�! Filha da p***, vei. Filha da p***... Filha da p***, Vermispersonos. Y se esse filho? Filha da p***. Caralho, moleque O bagulho foi doido agora, hein O bagulho foi meio doido, hein, mano No dale, porra, no dale O que você tá fazendo, velho? Puxa Meu Deus, cara Por que quando vocês deram ela, vocês matam alguém? Dá um toim na cabeça de vocês, velho E aí vocês não sabem o que faz, velho Você morre igual uma p*** de seu burro O que é isso? Morto não fala Vou explicar as magias da Elisa, às vezes vocês não sabem A Elisa, ela tem oito magias Na forma de aranha, o seu que vai dar um quezada Basada na vida perdida do cara Dando mágico Na forma de aranha, ela vai ter o quezão Basado na vida perdida, né 175 mais 11% da vida perdida Como dano mágico O meu W É... Meu W na forma de aranha Eu vou ganhar ataque speed, tá? E minhas crias, que são as aranhinhas Elas também ganham ataque speed, certo? O meu E é o rapel Você aperta uma vez só Próximo lugar que você apertar o E É onde você vai cair Tem que ser Tem que ser Tem que ser Inimigo Ou essas porra aqui também dá Esse bagulho aqui também dá Pinstoro O bom da Elise Por que que em elo baixo não se usa um Elise? Porque... Ninguém sabe dar dive, né, mano? Vou tentar dar um dive aqui É, não deu pra mostrar Só tá o arauto aqui Dane-se Bom Na forma humana O meu Q Rodil, pede pro pessoal do jogo escolher meu 2 E a forma UR É a alternância Da forma humana pra forma aranha Basicamente isso Tá? Ai, f*** É, já deu o pé do macaco O cara tinha tudo Ai, f*** Chate F*** F*** Não era pra ter prendido isso aqui não, hein, véi Isso aqui foi mentira, hein Ih, esse time, mano Como é que essa porra pegou 8 kills, velho Caralho, que desgraça que é essa? Esse Recarim veio do nada Esse filha de uma... Oh, como era aí? Por que que o Recarim tá com 2 itens sendo que ele é 3, 2 barra 4? Nossa, a gente levou uma torre Agora que eu vi Eles levaram 3 Por isso que esse Recarim Esse Recarim fechou o item Meu time tá mais perdido que o meu pai Que foi comprar cigarro, véi Lá no Paraguai não voltou mais Foi preso na alfândega Rodil seu boca de chaleira Você grava mais vídeos do Azela Lá no canal que eu tô acompanhando E tá demorando muito Ah, te tomar no pulo Barão, né? Cadê o time? Olha o Volibas fazendo a pedra, velho Fumando com rigola Como é que porra de build feia, velho Mano, a Venni não farma Não farma Olha aqui a Wave no top Olha onde a Venni tá, velho Mano, pelo amor que cês tem Deus, velho Pelo amor que cês tem Deus, mano Ah, eu não vou deixar essa porra perder Não Eu não vou deixar de farmar a Wave, velho Eu não quero apertar a tab Porque se eu apertar a tab Eu vi a bíblia desse Volibas Agora eu vou ter um troço Vamos ver Bora Bora, time Rush o mid, vai Na loucura Pegou o stun Tá, 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 tá Tá batendo Pegou a Lux Pegou, prendeu O menino tá louco Tá doidão Ele não tem ult O Recarim pegou Usou o W Pá, ult da Lux Ninguém desvia Maguro do W do Veiga Maguro tá louco Ela só ult Nossa senhora Todo mundo mandou magia Maguro tá Nossa senhora O mid tá demais Vai rolar uma treta absurda Ela só agora Meu Deus, só prendeu na parede Rugou a mente Bugou, bugou a mente Bugou a mente dele Bugou a mente dele Pudeu, eu morri Tô querendo fazer rabadinho Rabadinho Fazer rabadão Rabadão, rabadão Bora time Tchau, perdão a todos aí Todos os presentes Entendeu Ela é a cadência Dá uma olhada isso aqui Olha o meu ataque speed ... acho que o time caiu, tenho que reportar o time Obrigado.